Se o Senhor me for louvado Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Esse meio em mim, essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, vale, vale Se pedir adeus pelo meu prazer Não por pecado Vou rezar pra quando eu voltar rever Todas as brincadeiras do passado Por ter já meu cerrado E em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz, feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Esse meio em mim, essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, vale, vale Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Esse meio em mim, essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, vale, vale Se pedir a Deus pelo meu prazer Não por pecado Vou rezar pra quando eu voltar rever Todas as brincadeiras do passado Por ter já meu cerrado E em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz, feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz de novo